Animais pré-históricos que ainda podem ser encontrados vivos. Aproveita para me seguir e deixe logo o seu like. Dragão de Komodo Segundo estudiosos, o animal tem origem na Ásia, que remonta a cerca de 40 milhões de anos. Ele migrou para a Austrália e posteriormente para a Indonésia, onde reside a maior parte dessa espécie. Esse animal é conhecido por atacar seres humanos, além de pesar tanto quanto um homem adulto e ser extremamente venenoso. Camelo Bactriano Longevos na Terra passaram por um grande processo evolutivo cerca de 2 milhões de anos atrás, quando passaram a suportar temperaturas muito baixas, como menos 17 graus Celsius e temperaturas muito altas, acima de 40 graus Celsius. E uma curiosidade sobre essa espécie é que ela é prima do Dromedário, boi almiscarado. A comunidade científica acredita que este animal já existia no período Pleistoceno, coisa de ser...